Bom, pessoal, ligado aqui no canal, uma audiência carioca. É início da noite de domingo aí, começando triste para os telespectadores, confirmada a morte do Tom Veiga, o intérprete do Louro José, o papagaio mais querido do Brasil, digamos assim, do programa Mais Você. Tom tinha 46 anos, estava na casa dele aqui no Rio de Janeiro, onde passou toda a semana participando via link do Mais Você, quando foi encontrado morto neste domingo. Ainda não se sabe a causa da morte, mas a TV Globo fez uma entrada dentro do futebol, do jogo Flamengo e São Paulo, o narrador Luiz Roberto confirmou a morte do Tom Veiga. O Tom trabalhava com a Ana Maria Braga há mais de 23 anos, na época da Record TV, ele era um dos produtores do Notte e Anote. E a Ana Maria, na ocasião, recebia a audiência dos desenhos animados da manhã da Record. Precisava criar um personagem ali que tivesse um tom um pouco infantil para que aquela audiência continuasse junto com ela ao longo do dia. E aí, numa brincadeira de bastidores do Tom Veiga, a Ana detectou o talento dele para fazer imitação ali. A Ana chegou e falou, você vai ser o meu papagaio. Ela pensou em caçorro, em coelho, mas esses bichos não falavam. O Tom fez o teste, achou que ia levar na brincadeira que não ia acontecer, eles aprovaram e aí o Tom foi trabalhar com a Ana Maria Braga na Record. Até um louro José bem diferente, digamos assim, sem glamour da TV Globo. E aí o Tom relutou no início, não queria trabalhar, tinha muita vergonha e aí a Ana chegou a dizer para ele, não, mas você não vai aparecer. E ele sempre trabalhou ali nos bastidores, tanto que é um dos fenômenos de audiência aí da manhã da televisão desde 1997. 1997. Este é o dado oficial que está na internet. Muita gente tem falado 1996, mas o que eu pude apurar é 1997. Até porque, em 1999, a Record fez uma festa de dois anos para o Louro José. Então ele foi criado em 1997. O terceiro ano do Louro José já foi na TV Globo. Naquele ano, em 1999, a Ana Maria Braga foi demitida da Record, foi contratada pela Globo e a Ana levou não só o Tom Veiga, como levou também um personagem para a estreia da emissora carioca e por lá ficaram na Globo por 21 anos. Ou seja, o Louro José tem 23 anos e a Ana Maria tem 21 anos de Globo e eles estavam juntos nesse tempo todo. A pergunta agora é que fica no ar, né? Que falta vai fazer o Louro José ao Mais Você? Porque o Louro José não era mais ali um complemento do programa da Ana Maria Braga, muito longe disso. O Louro José era o segundo apresentador do Mais Você. Ou seja, 50% do conteúdo do programa cai por terra e a gente sabe que a Ana funcionava muito bem com o Louro. A Ana tinha acabado de voltar agora a gravar os seus programas ao vivo em São Paulo, voltando a ter um programa para chamar de seu. Muito se comentava nos bastidores que o Tom não queria retornar a São Paulo. Ele já tinha uma vida estabelecida no Rio de Janeiro desde 2008, quando a Ana veio trabalhar no Rio. Mas ele chegou a fazer uma semana, acho que foi até mais de uma semana direto de São Paulo. Ela não tem agora os números, não. Chegou a fazer lá da casa da Ana e essa última semana havia voltado para o Rio de Janeiro, fazendo ali por link. Para quem não sabe, o Tom Veiga tinha uma relação de dois anos com a empresária Sibeli, de 31 anos. Eles haviam se casado, oficializado a união no início do ano e se separaram entre agosto e setembro. E a notícia se tornou pública. E o Tom estava tentando, segundo o que se comenta nos bastidores, reatar com esse casamento. Mas infelizmente não houve tempo para isso. Aos 46 anos, Tom Veiga, o Louro José, morre no Rio de Janeiro. É claro, não é o momento de se especular isso, mas todo mundo fica na cabeça. Qual é o futuro do Mais Você sem o Louro José? É claro, uma outra pessoa poderia interpretar o boneco? Poderia. Pode imitar a voz do Tom ali fazendo louro? Pode. Mas e a essência? Mas é uma pergunta que fica na cabeça dos telespectadores. Mas há uma vida e a vida tem que ser preservada nesse momento, que é a vida do Tom Veiga. Depois vamos resolver aí o que acontece com o Louro José. Eles dois fazem parte, sem dúvida, da companhia do telespectador nas manhãs da TV brasileira. E vai deixar saudade, sem dúvida. Tá certo? Se inscreva, então, no canal da Audiência Carioca. Vem fazer esse espaço aqui na nossa companhia. A participação de vocês é importantíssima. A gente se encontra numa próxima, pessoal. Até mais.